Música Pessoas quando tem 12, 13, 14 anos elas pensam em ser muitas coisas, jogador de futebol, apresentador de televisão, atleta, advogado, médico e eu já desde essa idade eu queria ser professor. Então havia dentro de mim a ideia de que eu tinha muita facilidade para estudar história, eu gostava muito de história e isso sempre me atraiu muito. Então quando eu fui fazer vestibular eu não tive dúvidas, eu escolhi história, fiz a minha graduação com ênfase na licenciatura, me formei em 1999, mas eu ainda tinha muita vontade de aprofundar mais um pouco esse conhecimento. O grande problema é que aqui no Espírito Santo, na área de ciências humanas, a única pós-graduação que existia em 2000, 2001, era na área de educação ou de psicologia, na UFIS. Como eu morava no interior do estado na época, numa cidade chamada Cachoeiro, eu comecei a olhar, procurar em outras cidades que tinham universidades próximas e descobri que na UENF existia a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, em Campos dos Goitacás, que era uma cidade até mais próxima de onde eu morava. Em 2001 eu fiz a seleção de pós-graduação que existia lá, que era em política social, é um curso interdisciplinar, que tinha professores de várias áreas, historiadores, geógrafos, sociólogos, muitas pessoas da área de educação e eu acabei me interessando por estudar a história de um colégio lá de Campos. Campos é uma cidade muito antiga, teve uma importância muito grande no período do Império, por conta da cana-de-açúcar, é uma cidade que por muito tempo rivalizou com Niterói, com Petrópolis, no sentido de ser a cidade mais importante do interior do estado do Rio de Janeiro. Então tem muito dessa coisa em Campos e tem esse colégio lá, que foi criado em 1880, um colégio que foi inspirado no Pedro II, do Rio de Janeiro, e aí eu fiz o meu mestrado estudando exatamente esse colégio durante a década de 30, na era Vargas, os rituais cívicos, a questão toda da política educacional do governo Vargas, aquele nacionalismo, aquela coisa toda. E no meio da pesquisa eu descobri que dentro desse colégio, um campus de uma maneira geral, mas dentro desse colégio, do Liceu de Humanidade de Campos, existiu um núcleo muito atuante da ação integralista brasileira, dos camisas verdes, professores, alunos, e fui me interessando também pelo estudo da ação integralista brasileira e acabei imaginando estudar essa temática como um objeto durante o doutorado. E aí eu pensei, eu já fiz o mestrado, eu já estou no meio do caminho, então acho que agora é a hora do próximo passo, o próximo passo é fazer o doutorado. Eu já estava dando aula na época, na graduação, em uma escola particular, no interior do Espírito Santo, e resolvi fazer o mestrado para o FRJ. Então passei no mestrado na FRJ, comecei em 2005, exatamente pesquisando a trajetória da ação integralista brasileira no estado do Rio de Janeiro. E é um dado muito interessante porque na época existiam pouquíssimos trabalhos que falavam dos integralistas, do integralismo. Existiam muitos trabalhos que tentavam abordá-los no campo teórico, no campo da ciência política. Mas a trajetória política, o fazer político, a vida deles enquanto partido político, participando de eleições, lançando candidaturas, se preocupando com a propaganda, se preocupando com a organização dos seus militantes, se preocupando com a atuação das suas militantes, que também foi algo, um diferencial da AIB na época, não existia. Então eu acabei me reunindo com um grupo de outros pesquisadores de vários lugares do Brasil, um grupo chamado GINT, que era o Grupo de Estudo do Integralismo. E era muito engraçado que quando a gente se reunia, por exemplo, na Unpul Nacional, parecia que nós éramos simpatizantes, ou nós tínhamos algum tipo de saudosismo do integralismo. Na época, estudar direitas era uma coisa, por que você está estudando isso? Por que você não estuda a esquerda? Por que você não vai estudar outra temática ligada a algum tema? Por que você quer estudar exatamente essa coisa que não existe mais? Não existe mais integralismo no Brasil, não existe mais extrema direita no Brasil. A gente estava ali na transição para o segundo governo Lula. Então, ou seja, a ideia era de que não existia mais extrema direita no Brasil, de que a direita tinha desaparecido e que não tinha sentido estudar. E a gente vê na atualidade, obviamente, que houve uma permanência, ou seja, que a ação integralista brasileira, ela deixa de existir com esse nome em 1937, mas as suas lideranças políticas, as suas ideias e até mesmo a sua organização, a sua forma de organização, ela permanece. Ela permanece após 1945, através do Partido de Representação Popular, com o próprio Plínio Salgado. Ela permanece depois, ao longo da década de 70, mesmo depois da morte do Plínio Salgado, e está presente até os nossos dias. A gente pode acompanhar aí na televisão, nos jornais, na imprensa, a presença de integralistas em manifestações públicas, se filiando a partidos políticos para continuar disputando os espaços políticos com as outras forças do cenário político brasileiro. Então, é muito interessante. E o mais enriquecedor para mim foi que, quando eu entrei na UFRJ, lá no PPGIS, o meu orientador foi o professor Carlos Fico. E o professor Carlos Fico, a especialidade dele é história da ditadura militar, exatamente. Ele pesquisa e as orientações dele são todas nessa área. Então, eu tive muita liberdade, ele me deu muita liberdade para procurar as fontes. E, durante esse período, eu tive uma experiência que, para mim, foi fundamental na minha trajetória acadêmica. Foi em 2005 que eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de entrar no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, na PERJ. E, lá na PERJ, eu tive contato com a documentação da antiga Delegacia de Ordem Política Social, a Delegacia de Ordem Política Social do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, para procurar exatamente informações, rastros da ação integralista no Rio de Janeiro e acabei encontrando em outros lugares. E, nessa busca, eu acabei visitando o Arquivo Público do Estado de São Paulo também, tendo ali contato com a documentação da Polícia Política. Fui até o Arquivo de Rio Claro, onde fica o acervo do Plínio Salgado. Então, assim, o meu primeiro contato com os chamados arquivos da repressão foi exatamente na pesquisa, no levantamento de fontes para o doutorado. Então, foi muito importante para mim esse momento de encontrar essa documentação. Na época, havia ainda uma indefinição jurídica muito grande em relação a essa documentação. Ninguém sabia o que poderia ser pesquisado, o que não poderia ser pesquisado, o que era autorizado, o que não era autorizado. E, como eu pesquisava uma organização política da década de 1930, que a maioria dos seus ex-militantes, ex-dirigentes, já havia morrido, eu tive certo acesso e facilidade para ter contato com essa documentação. Ao contrário dos colegas que faziam pesquisas, por exemplo, sobre a ditadura militar, tinha uma série de entraves e obstáculos e barreiras para ter acesso a essa mesma documentação. Então, para mim, foi muito importante estar na UFRJ, estar no PPGIS e encontrar esses arquivos. Aquilo que todo historiador sonha, você ter uma pesquisa e encontrar as fontes. Eu, felizmente, encontrei muitas fontes sobre a ação integralista brasileira no estado do Rio de Janeiro. A ideia, após eu concluir o doutorado, eu concluí o doutorado em 2009, era dar um outro passo, fazer um concurso para uma universidade pública em que eu pudesse me dedicar à pesquisa. E tivesse tempo para, obviamente, trabalhar com a graduação, com a pesquisa, mas também tivesse tempo para fazer esse levantamento, para escrever, para poder, enfim, me dedicar da maneira mais adequada ao, digamos assim, às tarefas de historiador. Eu estava trabalhando apenas como professor em tempo integral, de segunda a sábado, basicamente. Felizmente, eu fiz concurso para a UFIS, no Departamento de Arquivologia, que abriu aqui uma vaga para professor na área de História e Memória, e entrei na UFIS em 2010 como professor do Departamento de Arquivologia. No mesmo ano, eu entrei no Programa de Pós-Graduação em História, como professor também, e aí conciliando Arquivologia e História, trabalhando tanto na graduação quanto na pós-graduação, que são duas coisas que eu também gosto muito de fazer, e está em contato ali, principalmente, com alunos dos primeiros períodos, e está no outro lado, na outra margem, falando com os alunos da pós-graduação já, e vendo como que essas pesquisas, como que essas ideias novas, elas estão chegando na universidade, como que o mundo que a gente está vivendo, se transformou tão rapidamente na última década, reflete nos temas de pesquisa na pós-graduação. Fui, dessa maneira, em 2019, eu acabei pedindo remoção para o Departamento de História da UFIS, então, desde 2019, eu sou professor de História do Brasil, no Departamento de História da UFIS, continuo no PPGIS, e também, desde 2018, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, programa de pós-graduação que reúne professores da área de Arquivologia, Biblioteconomia, Tecnologia da Informação, e eu, envolvido lá no meio, para falar um pouco de memória. Então, é uma trajetória muito interdisciplinar e buscando sempre fazer essa ponte entre a graduação e a pós-graduação, que é algo que eu acho que é fundamental. Sala de aula é uma coisa que me encanta muito. Eu sempre gostei muito da sala de aula, desde o ensino, desde as primeiras turmas que eu tive, há quase 20 anos atrás, no ensino fundamental, até hoje. E, durante essa pandemia, uma das coisas que mais me deixa preocupado é exatamente essa distância causada pela necessidade óbvia, lógica, do distanciamento social, mas o contato dentro da sala de aula é algo que é fundamental para os professores. Eu acho que a gente troca muito, a gente estabelece um diálogo muito rico com os alunos, com as alunas, dentro da sala de aula. Espero que essa situação seja passageira e que seja superada o mais rápido possível. Antes mesmo de eu passar no concurso da UFES, eu, ainda numa instituição particular, numa faculdade que eu trabalhava aqui, num centro universitário, eu participei de um edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, que no Rio tem a Faperge, aqui no Espírito Santo tem a FAPS. Nesse edital eu entrei com um projeto sobre o acervo da antiga Delegacia de Ordem Política e Social do Espírito Santo, que na época ainda estava num processo de tratamento arquivístico, estava também dentro daquela indefinição jurídica, o que se pode, o que não se pode pesquisar, a falta de recursos também, que existia na época muito grande no arquivo público. Então, com esse edital, eu acabei sendo um dos contemplados com o edital e comecei em 2010 também. Assim que eu chego na UFSS, eu começo a pesquisar o arquivo público do Estado do Espírito Santo, especificamente o acervo da antiga Delegacia de Ordem Política e Social do Espírito Santo. Então, eu estou aqui na UFSS, estou em Vitória, aqui é a sede do arquivo público do Espírito Santo, e começo a pesquisar o acervo do DOBS, exatamente ao mesmo tempo em que tem início o projeto Memórias Reveladas. O projeto Memórias Reveladas foi uma iniciativa da presidência da República, através da Casa Civil, na época que a ex-presidente Dilma era ministra da Casa Civil, que tentou criar uma rede de arquivos públicos estaduais, coordenados pelo Arquivo Nacional, para recuperar exatamente esses acervos dos antigos DOBS estaduais. E aqui o Espírito Santo foi um dos primeiros Estados a entrar nessa rede do Memórias Reveladas, exatamente no ano que eu chego e eu participo e sou um dos principais, digamos assim, beneficiários dessa organização do arquivo do DOBS aqui do Espírito Santo, porque é o arquivo do DOBS que eu passo a pesquisar, passo a orientar, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, escrever artigos, exatamente sobre o DOBS do Espírito Santo. Então, isso me fez conhecer, de maneira bem profunda, como funcionavam as entranhas e as engrenagens do DOBS aqui do Espírito Santo. Então, isso é algo interessante. Por conta disso, por conta de estar no Departamento de Arquivologia, por conta de ser professor na pós-graduação em História, e principalmente por conta desse trabalho no arquivo do DOBS, é que em 2013, a UFIS, ela começa a participar, junto com outras universidades, a partir de uma demanda do Ministério da Educação, sobre a busca de antigos acervos de órgãos de informação que haviam funcionado dentro das universidades brasileiras, as chamadas AESES, Assessorias Especiais de Segurança e Informação. Então, na época, a reitoria da UFIS me convidou, fez uma busca, procurou professores que pesquisavam ditadura, arquivos, polícia política, e me encontrou, fizeram um convite para que eu fizesse uma pesquisa exploratória em alguns centros da universidade para procurar essa documentação desse antigo órgão de informação, a AESES. Eles não sabiam que existia absolutamente nada disso, mesmo porque, infelizmente, também não existia uma gestão dos arquivos da UFIS. O que existiam eram, assim, banheiros desativados, com um monte de, entre aspas, papel velho jogado lá, embaixo de escadas, armários fechados, que ninguém sabia aonde estavam as chaves. Então, a partir de contato com os alunos da arquivologia e da história, a gente fez uma pesquisa em alguns locais aqui da universidade, e logo depois encontramos um primeiro conjunto documental de mais ou menos 300 páginas de documentos da antiga AESES e da UFIS, que relatavam ali esse cotidiano de perseguição, de censura, de vigilância em torno da vida acadêmica da universidade, do cotidiano, da pedagogia, das questões didáticas, da formatura, do deslocamento de professores, de estudantes, da contratação de professores. A partir desse primeiro contato que eu tive com a documentação, a pedido da reitoria, a reitoria da universidade me convidou para coordenar a Comissão da Verdade da UFIS. Então, acabei virando coordenador da Comissão da Verdade da UFIS, mesmo assim, meio assim, sem querer, sem ter feito esse planejamento. Eu estava muito interessado nessa documentação, porque na época a única bibliografia que existia, pelo menos que havia sido publicada e estava acessível sobre esses órgãos de informação, as AESES, foi aquela produzida pelo professor Rodrigo Pato Samota, da UFMG. Então, encontrando aquela documentação, eu falei, não, isso aqui já é um tesouro, isso aqui é algo inestimável, não existe parte disso de outras universidades desapareceu, existe toda uma lenda que tudo foi recolhido e mandado para o MEC a partir de 1984, 85, tudo foi queimado, jogado, enfim, foi, como parte do acervo da ditadura militar, isso eram arquivos desaparecidos. E a gente encontrou parte desse acervo, foi um momento muito importante. Aí a universidade, reconhecendo esse trabalho, me convidou para coordenar a Comissão da Verdade da UFSA, a Comissão da Verdade da UFSA foi criada exatamente em 2013, foi uma comissão paritária com professores, técnicos, representantes das entidades estudantis. A gente fez um levantamento muito amplo, todos os centros da universidade, chegamos ao final a juntar em torno de 1.500 páginas de documentos desse órgão de repressão. A gente fez levantamento de fontes também no Arquivo Nacional, no Arquivo Público de São Paulo, no Arquivo Público do Rio, óbvio, no Arquivo Público do Espírito Santo também, foi fundamental para a gente encontrar essa documentação. E fizemos várias entrevistas e audiências públicas, seguindo a orientação e o roteiro da própria Comissão Nacional da Verdade, no sentido de tentar fazer um levantamento, principalmente, das graves violações dos direitos humanos que aconteceram aqui no Espírito Santo durante a época da ditadura militar. e, assim, uma coisa que a gente já sabia de informação, mas que nós conseguimos, digamos assim, comprovar a partir do trabalho da Comissão da Verdade na UFSS, foi que a UFSS foi o local mais vigiado no Espírito Santo durante a ditadura militar, ou seja, era e é a única universidade pública do Espírito Santo. Os estudantes e professores foram perseguidos, não só nessas questões pedagógicas, mas também estudantes daqui da universidade foram presos em 1972 e 73, acusados de pertencerem ao PCdoB, foram levados para uma instalação do exército aqui na Grande Vitória, em Vila Velha, chamado atualmente 38º Batalhão de Infantaria, onde sofreram tortura física, psicológica, uma equipe do DOI-CODE do Rio de Janeiro veio especialmente aqui no Espírito Santo para torturar esses estudantes. Tem relatos de estudantes que sofreram violência física, ameaças de estupro, animais sendo jogados em cima do corpo delas completamente despidas, ou seja, colocaram lá uma cobra em cima dessas estudantes, simulação de fuzilamento, o tempo inteiro sendo ameaçados de morte, e isso aconteceu exatamente com estudantes da universidade, que foram esse alvo preferencial desse episódio mais grave das violações dos direitos humanos aqui na UFSS. A gente concluiu o trabalho, nós entregamos o relatório da Comissão da Verdade, ele está hoje disponível, o relatório da Comissão da Verdade da UFSS, ele está disponível no repositório digital da UFSS, acessível a todo mundo, é só entrar lá e baixar, e é uma contribuição que eu acho muito importante para a história do Espírito Santo, para a história da universidade, mas também que compõe esse grande movimento de comissões da verdade que surgiu no Brasil a partir de 2012 com a CNV e que incentivou a criação de várias outras comissões da verdade estaduais, municipais, legislativas, universitárias, enfim, comissões setoriais que de certa maneira tornaram público e aqui no Espírito Santo isso é um caso evidente, trajetórias, episódios, momentos muito singulares, obviamente, pelo seu grau de trauma e de violência, episódios que não eram reconhecidos como parte da história do Espírito Santo. porque o Espírito Santo se no Brasil teve o chamado milagre econômico aqui no Espírito Santo era um estado extremamente agrícola dependendo do café até a década de 70. Durante exatamente o período da ditadura militar com especial atenção na década de 1970 houve um investimento muito grande aqui chamado Grandes Projetos em que, por exemplo, começou a construção da terceira ponte que liga Vitória a Vila Velha que hoje é um cartão postal do Espírito Santo a ampliação do Porto de Tubarão que é o segundo mais importante do Porto do Brasil se a gente falar em minério e ferro é o mais importante Aracruz Celulose várias grandes empresas sendo instaladas aqui na Grande Vitória então quando se falava da década de 70 do Espírito Santo inclusive ex-governadores da época governadores que foram nomeados pela ditadura falavam simplesmente desses grandes projetos do emprego do crescimento mas silenciavam em relação a repressão política então me parece que a maior e a mais importante contribuição da Comissão da Verdade da UFSS que eu acho que merece ser sublinhada é exatamente resgatar esse passado traumático é apontar que no Espírito Santo também teve repressão política que a ditadura militar ela não reprimiu apenas no eixo Rio-São Paulo ela também veio para um estado aqui vizinho um estado menor que não aparece tanto nos livros didáticos mas que também sofreu um grau de violência muito grande tanto que no relatório final da Comissão Nacional da Verdade eles tem um mapa lá dos centros de tortura e de violações dos direitos humanos no Brasil durante a ditadura militar e fomos nós da UFSS que apontamos para eles da Comissão Nacional aonde funcionavam esses centros de tortura então foi uma época muito rica foi uma época por exemplo que nós realizamos audiências públicas com ex-estudantes todas mulheres que sofreram essas violências e no dia dessa audiência o auditório que a gente fez a fala delas são três ex-estudantes da UFSS estava lotado sobretudo de jovens e de estudantes de meninas de mulheres para mim foi também uma coisa muito importante tem um caráter didático você ensinar para os mais jovens o que foi a ditadura militar a ditadura militar repito ela não ficou a repressão ela não ficou concentrada apenas nas grandes cidades nos grandes centros ela veio para o interior do Brasil ela veio para os estados menores e ela atingiu como fala o professor Carlos Fico pessoas comuns estudantes meninas que faziam medicina que faziam geografia que faziam história que foram presas simplesmente porque fizeram uma manifestação reivindicando melhores condições de ensino melhor estrutura na universidade foram presas torturadas e passaram pelos piores momentos da vida delas exatamente porque se manifestaram contra cortes de verbas da educação algo tão comum infelizmente na atualidade do Brasil eu sou daqueles que acredito que o historiador ele tem um papel social ele tem que ocupar um espaço público ele tem que dialogar com a sociedade você fazer isso dentro da sala de aula dentro do mundo acadêmico você está dentro da sua zona de conforto e aí é muito tranquilo sobretudo se você está dentro de uma universidade pública federal se você está dentro de um programa de pós-graduação então se você faz parte desse mundo acadêmico você falar sobre a ditadura militar no campo teórico você nas aulas nos seminários nos eventos acadêmicos você tem um impacto você tem uma resposta mas eu penso que até mesmo como cidadão e como historiador ter participado da comissão da verdade da UFES e ter participado indiretamente da própria dessa rede de comissões da verdade que auxiliaram a comissão nacional da verdade foi algo muito importante primeiro não houve em momento nenhum unanimidade em torno dessa discussão sobre a comissão da verdade seja na UFES seja no Brasil as mesmas divergências políticas as mesmas divergências acadêmicas que existem em outros setores da sociedade também se manifestaram nessas comissões da verdade não foi simplesmente repetir uma história oficial da esquerda como a grande vítima da repressão política eu penso que o fato de historiadores participarem de comissões da verdade tem o seu aspecto técnico que obviamente nós somos muito mais bem preparados do que qualquer outros profissionais para tratar desse passado seja lidando com as fontes seja analisando os depoimentos seja produzindo relatórios que façam exatamente essa ligação entre essas fontes eu acho que esse é um diferencial dos historiadores para outras profissões para outros profissionais não desmerecendo ninguém obviamente mas nós temos as ferramentas teóricas e metodológicas para tratar desse momento da história do Brasil mas ao mesmo tempo eu acho que foi uma oportunidade da gente estar indo à imprensa na TV nos jornais impressos na internet principalmente para estar debatendo esse tema para estar de certa maneira furando essa bolha vamos dizer assim do mundo acadêmico de nós falarmos apenas para nós mesmos de nós falarmos apenas para os nossos pares de no máximo a gente falar sem ser contestado com os nossos alunos eu acho que os historiadores que experimentaram essa oportunidade de participar das comissões da verdade eles tiveram exatamente essa experiência fundamental de falar para outros setores da sociedade falar para outros públicos eu cheguei em escola de ensino fundamental pública e privada eu fui em várias faculdades particulares aqui do Espírito Santo eu fui em vários programas de TV de rádio falar exatamente aquilo que eu falava na sala de aula só que agora falando para um outro público falando para outras pessoas e essa divulgação histórica é feita da maneira correta pelos historiadores e aqui eu não estou dizendo que nós escrevemos o passado de maneira correta o que eu estou dizendo é que nós estamos ali tentando mostrar todas as nuances todas as perspectivas as matizes do que foi a ditadura militar não foi simplesmente um grupo de militares malvados que se arvorou do poder no Brasil e oprimiu toda a sociedade brasileira não exatamente isso que eu disse sobre o Espírito Santo muita gente se beneficiou da ditadura militar muita gente ganhou dinheiro muitos empresários muitos setores da sociedade brasileira ganharam muito e levaram muita vantagem durante a ditadura militar então esse passado e no caso aqui do Espírito Santo era um passado silenciado a gente permitiu foi possível através da comissão da verdade que a gente divulgasse isso para o grande público não sei se o grande público absorveu teve acesso leu da maneira como deveria o relatório final da comissão da verdade mas o fato de nós fazermos audiências públicas de irmos à imprensa quase que cotidianamente repito foi fundamental para tornar público esse passado e aí aquilo que eu te disse de certa maneira a curiosidade que os jovens hoje tem em relação aos militares a ditadura ao AI-5 de certa forma é um reflexo desse trabalho das comissões da verdade porque se elas não trouxeram nenhuma grande inovação não descobriram nada nenhum grande segredo elas pelo menos fomentaram esse debate público no Brasil seja através de eventos seja através de encontros presenciais ou até mesmo no mundo virtual nas redes sociais o debate sobre a ditadura militar ele se tornou muito mais presente na sociedade brasileira claro que nós não superamos esse passado ainda é um legado autoritário que como eu disse ele não começa em 1964 e ele infelizmente não terminou em 1985 é uma permanência da cultura política brasileira mas me parece que nós tivemos um momento muito importante acho que o grande legado da comissão nacional da verdade e das comissões setoriais e falando aqui no caso específico da USP foi permitir que nós debatêssemos publicamente com outros públicos e para outros setores da sociedade além do mundo acadêmico temas que eram temas digamos assim específicos dos historiadores dos pesquisadores da área da ditadura militar eu imaginei que eu encontraria muitos documentos obviamente sobre a UFES sobre o movimento estudantil na UFES sobre o movimento sindical em geral sobre os partidos de esquerda perseguidos durante a ditadura militar eu encontrei encontrei muita coisa sobre a UFES sobre as entidades estudantis da UFES sobre os sindicatos do Espírito Santo mas eu encontrei também algo que me chamou muita atenção na época que foram dossiês sobre a atuação do MDB de parlamentares a atuação institucional na Assembleia no Congresso Nacional de parlamentares do PMDB de parlamentares da Arena ou seja do partido que apoiou a ditadura militar de movimento como eles escreviam na época a lógica arquivística é movimentos religiosos muitos padres muitos bispos sendo vigiados pela repressão política porque a gente faz aquela ideia quem é que está no alvo quem é o alvo da ditadura militar é o jovem estudante é o sindicalista é o comunista aqui no Espírito Santo e acho que isso é algo que acontece também em outros estados do Brasil houve uma diversidade nisso além do estudante além do sindicalista além do comunista também estava ali o parlamentar o parlamentar da Arena estava ali um bispo estava ali um padre estavam essas figuras assim que inicialmente estariam acima de qualquer suspeita então é algo interessante porque enfatiza exatamente essa ideia de que o Tópez aqui no Espírito Santo em outros estados como eu pude levantar ele pesquisou ele investigou a vida de todo mundo ele monitorava todo mundo ele monitorava aquele que era considerado inimigo mas ele também monitorava o seu próprio aliado então essa ampla rede de informações porque havia uma espécie de intranet de papel na época que eles trocavam informações com vários estados brasileiros e era possível perceber isso que tanto aqui no Espírito Santo quanto em Minas no Rio em Pernambuco em Santa Catarina as informações que eles pediam eram as mesmas ou seja movimento estudantil movimento sindical MDB arena religioso ou seja é um pouco desse universo qualquer pessoa que se colocasse contra a ditadura militar acabava sendo o alvo dessa vigilância e aí até mesmo aqueles que não digamos assim inicialmente poderiam personificar esse suspeito que estava cometendo algum ato de insupor de nação ou subversivo como eles falavam na época também essas pessoas ligadas à igreja ligadas aos jornais ligados à arena também eram monitorados aqui no Espírito Santo foram monitorados aqui no Espírito Santo